Oi, continuando minhas histórias de quando eu casei, do meu casamento e tal, eu estava me lembrando, bom, vou te continuar. Quando eu cheguei lá em São Paulo, estava tudo me esperando, foi legal, tudo, aí fomos para casa. Eu estava tão cansada que eu nem lembrei da primeira noite, nem sei. Minha casinha estava toda arrumadinha, com cortina na janela, tudo bonitinho, né? Aí começou a vida. Foi muito legal, muito bom, depois, daí dez meses a Silvia já nasceu, olha só, aquele tempo, os pais, as mães não ensinavam nada para a gente, né? Que engravidava, que fazia as coisas, a gente era inocente, aí, bom, nunca usei remédio anticoncepcional, nem sabia evitar por nada, né? Aí, bom, dez meses a Silvia nasceu, aí vai, vai, né? A minha mãe, era tão difícil para ela vir, ela não pôde vir ver o nenê, aí veio meu pai, e ela ficou com as criançadas dela lá, com os outros meus irmãos, no interior, né? Aí meu pai veio, aí ficou uma semana aqui, e aí ele até me ajudou um pouco, porque meu pai era melhor de vida, e eu era mais, né? Meu marido era, trabalhava em firma e tal, né? Aí, pronto, aí meu pai ajudou também, ele viu a nossa dificuldade e tal, e daí a gente pagava aluguel. Aí meu pai deu dinheiro para a gente comprar um terreninho, damos nossa casinha, dois cômodos, depois aumentamos, e foi assim, foi progredindo. Aí, daí, um ano e meio, nasce o Roberto. Nasce o Roberto. A Silvia nasceu daí dez meses, daí um ano e meio, depois que a Silvia nasceu, nasceu o Roberto, né? Meu filho do meio. E a vida com muita dificuldade, eu sempre estava doente, porque, porque eu mudei do interior para cá, e aqui tinha muita garoa, e o clima daqui de São Paulo fez mais ainda, ficou pior ainda, né? A minha saúde. Mas aí a gente ia batalhando, sempre tinha minhas amiguinhas que me ajudavam, que eu conheci em São Paulo, né? E muita gente me ajudou, tudo. E assim foi, com dificuldade. Daí eu fiquei um tempão com os dois filhos. Daí, quando tinha, fazia sete anos, eu quis mais um filho. Aí depois eu pedi... A senhora quis, foi programada? Eu quis, porque eu queria, porque o Roberto era muito mimado. E eu queria ter mais um filho para tirar o mimo do Roberto com o pai dele. Aí, aí foi. Aí teve o Renato, tem sete anos, e foi tudo certinho, como eu planejei. Aí, depois, daí eu fiz laqueadura, perei para não ter mais filho. E a senhora trabalhava, mãe? Não, eu nunca trabalhei fora. Eu... Quando eu era solteira, eu queria fazer medicina. Meu pai não deixou. Depois eu queria ser... Depois de ir para São Paulo, eu falei, agora tem todas as chances. Eu quero ser enfermeira padrão, pelo menos, instrumentista que eu queria ser. Mas aí o papai também achou que não podia, porque era melhor eu ficar cuidando das crianças. E também eles, antigamente, assim... Uma mulher que trabalhava, eles achavam que era... Que saía de casa para trabalhar, não era mulher direita, assim, de família. O papai falava. Tinha uma cabeça, sabe? Uma cabeça, assim, de tonto. Mas a senhora trabalhava em casa. Ah, mas aí eu não ficava parada. Eu bordava, eu costurava para fora. Aí eu costurava só para gente grão fina. Porque eu não era assim. Eu fazia muita coisa bonita, né? Eu sabia costurar muito bem. Aí... Eu costurava, bordava, eu tinha sempre o meu dinheiro. Aí eu fui guardando o dinheiro no banco. Eu que cuidava de todos os bens, as finanças do papai. Ele só trabalhava e me dava o dinheiro. Aí, bom, final de história. Aí nós construímos um sobrado maravilhoso, né? Graças às nossas economias. No mesmo terreno. É, dentro desse terreno que nós tínhamos construído a casinha nos fundos, né? Aí nós fizemos um sobrado na frente. Ah, daí eu não podia fazer muito serviço de casa. Porque me dava alergia, né? Eu fazia mal. Poeira, produtos de limpeza. Aí eu tinha uma menina que me ajudava, uma mocinha, né? Eu fazia todo o serviço e eu costurava e bordava. E a única coisa que eu nunca deixei fazer era lavar minhas roupas e fazer comida. Isso, aí tinha que ser assim. Isso daí sempre eu que quis fazer, ok? Eu sempre que cozinhei na minha casa, sempre que fazia compra, tudo eu que fazia. E eu sabia de vender o dinheiro direitinho e eu guardava dinheiro. O meu marido sempre ganhou bem. Só que os amigos dele não acreditavam por como que nós estudamos nossos filhos e como que nós construímos nosso sobrado, minhas coisas, tudo. Por que? Ele falava assim, porque eu tenho uma economista em casa. A minha mulher é uma economista de nata. Eu era uma economista nata. Porque eu cuidava dos alimentos para alimentar bem, mas sem desperdício. Dividia o dinheiro. Sempre fazia guardar um pouco de dinheiro. Nunca gastava tudo que ganhava. E é isso aí. Você tem que ser econômica também. A gente alimentava muito bem nossos filhos. O meu filho andava tão lindo, bem arrumadinho, que todo mundo admirava. Mas eu que costurava a roupinha deles. Eu que fazia tudo. Aí, quando eu estava grávida do Renato, do caçula, eu levei a Silvia e o Roberto comigo, no médico lá. Aí o médico falou, quem fez essa roupinha para a sua filha? Aí o médico quis que eu fosse costureira da filha dele. E assim foi. Era assim. Meu filho andava muito luxante, parecia filha de gente rica. É rico de cabeça, claro. Eu era rica de cabeça. Porque eu nunca deixei a peteca cair. O meu marido tinha uma mente assim, que era só os homens que podiam estudar. Mulher não precisava. E eu falei, não senhor, a Silvia vai estudar, porque a gente nunca sabe se um dia de amanhã o marido, ela vai casar, vai dar certo ou não. Eu não quero que ela fique debaixo do pé de marido nenhum. Tem que saber, ela tem a vida dela, vai ter, e ela gosta de estudar também. Aí eu coloquei ela no inglês. Logo, com 11 anos, eu já coloquei ela no inglês, na cultura inglesa. E aí eu levava todos os meus filhos para fazer cursinho, cursinho técnico, assim, sabe? E assim foi. E teus filhos trabalhavam? Aí, quando a Silvia tinha 15 anos, ela estava passeando lá no interior. Aí eu olhei no jornalzinho lá da cidade, do meu bairro, tinha lá uma vaga para secretária bilingue, né? Aí eu falei, bom, a Silvia já sabe um pouco de inglês, né? Aí eu falei, Silvia, volta que eu estou arrumando emprego. Aí ela voltou, ela não ficou um mês lá no fim do ano. Aí ela voltou, foi lá, fez testes, tudo, passou. Foi secretária da secretária bilingue. Ela foi secretária, ela foi auxiliar da secretária bilingue, que era do diretor. Do presidente. Aí, do presidente da empresa. Aí, todo mundo gostava dela, tudo. E aí, depois de um ano e pouco, a secretária casou. Aí a Silvia ficou no lugar dela, já direto. Nossa, ela era muito querida. Sempre foi. E assim foi. Aí o meu filho foi estudar na Escola Federal, depois fizeram os dois, né? Foram estudar, fizeram, como que é lá? Da marinha, né? Da aeronáutica, da marinha. E todos eles foram bem-sucedidos. Tudo que eles faziam ia dando certo. Aí a Silvia trabalhava lá de secretária bilingue, né? E ela continuou fazendo inglês também, continuou. Ela já estava no estádio bem avançado. A melhor coisa que eu fiz para a Silvia foi pôr ela na cultura inglesa, na época, né? Aí ela era muito boa em exatas. Aí eu falei assim, ah, então ela pode estudar uma coisa de exatas. Aí até o diretor dela pensava, igual o meu marido, que mulher não tinha que fazer engenharia, que não ia dar conta, que ela não ia conseguir. Que só dava engenharia para homem. Aí ela falou, não, mas é isso que eu quero fazer. Aí ela saiu, ele não queria que ela saísse. Aí depois ele falou, bom, se você voltar da engenharia, você volta aqui que eu vou te dar emprego de novo. Aí, bom, eles gostavam muito da Silvia. E ela era alegre, ela era eficiente no que fazia, era esperta. Aí a Silvia saiu do trabalho, né? Para fazer o cursinho, para entrar na faculdade, né? E daí, nesse meio de tempo, ela queria ter o dinheirinho dela. Aí eu, além que eu ajudava um pouquinho ela com o meu dinheirinho de costura, mas mesmo assim, ela quis ter o dinheirinho dela. Aí ela dava aula de matemática particular. Aí fazia vazinhos, uns vazinhos lindos que ela vendia para nossas amigas. Assim, todo mundo comprava para ajudar ela. Aí ela tinha o dinheirinho dela. Ela foi uma batalhadora, desde pequenininha, né? Desde nova. E assim foi. Ó, porque assim, não é porque a gente tem dificuldade na vida, a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, mas tudo que você quer, você tem uma meta, você consegue. Você consegue, você tem que ter sonhos. E pensar lá na frente, no futuro. E sempre com fé em Deus. Ah, desde nova, eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre colocava Deus à frente de tudo. E Deus me preparava assim, do jeitinho que eu imaginava, né? Eu sempre agradeci muito a Deus. E a nossa vida foi uma batalha graças à ajuda de Deus. Porque se não fosse abençoado por Deus, nada tinha dado certo. Ninguém faz nada sem fé. Bom, daí ela foi fazer, passou pra fazer engenharia e foi até o fim. Ela é bem determinada, né? Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Meus filhos também se formaram. Bom, aí depois... Ó, mãe. Foi passando, passando. Nós tivemos... Casou. Cia casou com 29 anos. Aí meus dois filhos já estavam estudando fora. É, não tinha mais ninguém em casa. Aí eu falei assim, nós, eu e meu irmão, conversamos assim. Ah, e agora? Agora nós vamos viver a nossa vida. Vamos viajar, vamos fazer o que nós não pudemos fazer até agora. Ah, e antigamente, quando meus filhos eram pequenos, a gente comprava muitas frutas pra eles, das melhores, iogurtes, essas coisas quase não existiam naquele tempo. E a gente comprava. E nós dois, a gente nem comia pra deixar pros nossos filhos. Aí meu marido falou assim, Agora nós vamos pensar em nós. Nós vamos tomar nosso iogurte. Nós vamos comer nossas frutas. Ai, ninguém sabia, né, do destino. Lá um belo dia, por causa de uma penicite. Complicou. Ele entrou em coma. Ficou sete anos e meio em coma, numa cama. Aí acabou. Acabou assim, nossa... Uma tristeza. É isso aí. É isso aí. É isso aí.